E é só sucesso pra galera curtir Eita porrozão Canta, vai! Ah, nosso barulho Lindo demais, galera Foi como um sol Que o sol iluminou A minha vida e se pôs Pra quem? Pra quem? Diz! Ah, nossa, 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 nossa Um verão E ainda molhou o chão Por um dia assim se foi Foi um vento que soprou Me deu forças e amor Que se perdeu Quando o tempo não passou Canta, galera linda! Será, será Que vai lembrar de mim Quando estiver Que vai lembrar de mim Mais uma vez eu quero ouvir Será que vai te saber que eu Eu fico feliz, feliz E a gente se amava, às vezes até brigava E a gente se amava, às vezes até brigava Mas bem mais forte era o nosso amor E a gente se amava, às vezes até brigava Mas bem mais forte era o nosso amor E a gente se amava, às vezes até brigava Mas bem mais forte era o nosso amor E aí, Juma, se amava, pra galera continuar voando Trabalho de pau! Tudo era lindo pra nós dois Tudo foi promessas e depois Você fez o mundo desabar em mim Lembro tudo quando começou Nas suas juras de amor Eu não pensei que terminasse assim Você me enganou, você mentiu Tudo que passei você nem viu Eu não sei saber, você deixou em mim Vazio no peito a ilusão A saudade de amor no coração Eu quero ouvir essa galera Canta-me, fonte comigo, vá! Vora pra mim, volta pra mim Meu amor, eu sou Tô sofrendo tanto, volta por favor A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim, meu amor Tô sofrendo tanto, volta por favor A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim, meu amor Tô sofrendo tanto, volta por favor Volta pra mim, meu amor Tô sofrendo tanto, volta por favor A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim